Olha, me deu até água na boca. A gente tem uma mesa tão linda montada aqui. Vocês sabem que eu sou apaixonada por tomate. Como tomate é gostoso, né? Quem gosta de comer tomate, gosta de comer com salzinho, gosta de comer na salada. Qualquer hora do dia é hora de comer tomate. E hoje a gente vai fazer uma pauta sobre tomate. Você sabe a diferença entre os tomates? A gente tem vários tipos de tomate hoje. E é o que a gente vai explicar agora. Quem volta, quem volta não, quem vem pela primeira vez pra contar um pouquinho sobre essas delícias, Fátima Michelin, nutricionista, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, prazer em recebê-la. Tá uma delícia. Esse potinho aqui, ele tava cheio. Eu já comi metade. Enquanto a Sheila tava malhando, tava comendo tomatinho. Me disseram que você ama tomate. Amo muito, meninas te contaram. Amo muito, eu como com sal, tenho assim, paixão por tomate mesmo. Na gravidez eu comia nove tomates por dia. Desse aqui, do italianinho, nove tomates por dia. Então, isso é porque gosta mesmo. Hoje a gente também trouxe uma geleia de tomate, que depois eu vou explicar que é tudo. Nossa, a gente vai fazer, né? Não vai fazer. Vamos ensinar, gente. Então, não saiam daí, que daqui a pouquinho a gente vai ensinar a geleia de tomate. Mas antes, vamos bater um papinho. Isso. Me conta, o valor nutricional, quando a gente fala aí de vitaminas, são diferentes, dos tipos diferentes de tomate? Não, eles não são diferentes os tipos. O que que acontece? Por exemplo, o tomate, ele é rico em licopeno. O licopeno é um carotenoide que dá essa cor avermelhada ao tomate, né? E ela é uma substância que protege o nosso organismo, combate o envelhecimento precoce, ajuda no combate a alguns tipos de cânceres, né? Protege o sistema imunológico. Então, é bem importante, tanto para a alimentação da criança, como alimentação adulto, mulher e homem. E aí, quanto mais vermelho o tomate, mais licopeno tem. Ah, entendi. Então, assim, quando ele está indo um pouquinho mais verde, ele tem um pouco menos de licopeno. E quanto mais vermelhinho ele tiver, mais licopeno tem. Nesse caso, esse é o sweet, né? É o sweet de grape. Isso. Ele acaba tendo mais licopeno que os outros, porque ele está sempre mais vermelhinho, né? Ele tem mais licopeno. Só que é importante dizer que, assim, o licopeno, para ele ser totalmente absorvido pelo nosso organismo, ele precisa de aquecimento. Se você comer o tomate cru, ele vai ter uma quantidade de licopeno, assim, o corpo absorve uma quantidade menor, porque ele não está disponível. Que a gente chama de biodisponível. O organismo não consegue absorver com facilidade. Agora, quando você faz uma geleia, um molho, ele cozido de alguma forma, você libera muito mais licopeno. Aí a quantidade pode atingir a 60%, 70% de absorção. Enquanto que ele cru vai estar em torno de 10% a 20%. E é bem menos. É bem menos. Por isso que é necessário o aquecimento, porque o aquecimento rompe, né? A moléculazinha e libera mais licopeno. Mas, além do licopeno, tem bastante vitamina, tem vitamina A, vitaminas do complexo B, tem vitamina C, que também protege o sistema imunológico. Por isso que é bom tomar suco de tomate, comer molho de tomate. Tá, comer muito molho. Eu adoro. E é super versátil. Sabe o que eu faço? Eu pego molho de tomate, feito em casa e tal, e eu coloco um pouquinho de leite desnatado e vira um creminho, minha sopinha. Gente, delícia, né? É uma delícia, é uma delícia. O único problema do tomate é que ele precisa vir acompanhado com um salzinho. Não tem jeito, né? E aí, nesse caso, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode aumentar muito a quantidade de sódio. Isso, a quantidade de sódio. Então, tem que ter cuidado. Eu digo que, para as pessoas que são hipertensas, elas nunca devem jogar o salzinho assim ou colocar o sal com o saleiro. O ideal é que elas diluam em água um pouquinho de sal e coloque com água já. Até para não ter aquela pedrinha de sal tocando na língua e correndo risco de subir. Eu já tinha pensado nisso. Então, dissolver com um pouquinho de água. Isso, também reduz, né? Olha que legal. Mas se você usar limão, um pouco de gengibre, também dá sensação de sal. De sal, tá? Melhor, então você pode reduzir a quantidade. Ah, um pouco de gengibre e colocar nesse tomate. Isso, isso. Nossa, então, falando nisso, as meninas deixaram aqui uma saladinha. Como eu não tenho como dissolver, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um pouquinho de sal, que as minhas meninas, né? Camilinha, Juju, Lilzinha, elas fizeram isso aqui para mim. Olha que belezinha, que é para eu comer. Olha que tudo. Agora, me conta uma coisa. Quando a gente vai escolher o tomate, tudo bem, a gente às vezes compra ele mais madurinho, tá? Mas a gente tem que, é mais verdinho, mas a gente tem que esperar, então, ele ficar mais vermelhinho para consumir. É o ideal? Não, na verdade, assim, vai depender de que preparação você vai fazer. Tem tomates, por exemplo, que são melhores para salada, ele tem que ter uma consistência um pouco maior. Porque quando ele está bem maduro, no caso desse tomate aqui, que é o tomate como antigamente, um tomate tipo italiano, o ideal é que ele esteja mais vermelho para um molho. Tá, mas então esse seria o legal para molho italiano? Para molho, esse aqui. O legal é molho. Esse daqui também dá para salada, ele já é bem mais vermelhinho. E o Sweet Grape, ele é muito versátil, porque dá para fazer, além do molho, dá para fazer a salada, do jeitinho que ele está aqui, nessa coloração. E o Débora, o Carmen? Então, são outras variações. Na verdade, são nomes que são dados a tipo italiano, entendeu? É a tipo italiano, aí Débora, Andréia, vai ter esses nomes. Então, o Carmen e o Débora são tipo italiano também? Isso, são tipo italiano. Ela sabia? Esse aqui é um tipo japonês, e esse aqui, hoje, Tomate Sweet Grape, entrou como sendo tipo. Entendi, já virou um tipo. Já virou um tipo de tomate. Olha que interessante isso, gente, eu não sabia. Quando eu olho, para mim, o tipo italiano é sempre esse, que é fininho, assim, pequenininho, e tem fininho aqui. O outro, aí tem o Kaki, que é o grandão, e o Débora. E o Carmen, para mim, eram também maiores, que esse aqui é o meu preferido, ele é mais docinho, né? Ele é mais adocicado. Agora, dá para falar. Esse aqui também, o Sweet Grape, é bem docinho. E o que é bacana aqui, é que dá para você levar de lanche. Então, por exemplo, tem muita criança que não gosta de fruta, tal. Então, você pode pôr na lancheira, 10 tomatinhos, né? E no potinho. No potinho. Ele tem pouquíssima caloria, porque cada um tomatinho desse tem de 2 a 3 calorias. Ai, que era isso que eu ia te perguntar, que pouquinho. Não é? Então, você imagina, dá para você fazer um lanche legal, e ter licopeno, tem vitaminas, tem minerais, e faz muito bem para a saúde. Olha que legal. Dá para falar desse, do tipo italiano, a caloria? O tipo italiano, ele também é baixo de caloria, vai ter umas 30 calorias no máximo, num tomate grande, porque ele é maior. Ele chega a pesar 100, 150 gramas cada tomate. Então, por isso que ele tem um valor que parece maior, mas na verdade, porque ele é bem grande, né? Em comparação ao outro. Mas assim, a qualidade nutricional, ela é igual. A diferença só está no licopeno mesmo, pelo grau de maturação. Gente, então, é baixíssima caloria, vale a pena comer tomate, porque mata a fome, né? Você come esses 3 tomatinhos ali, é um lanchinho da manhã, um lanchinho da tarde ótimo. Além de ser muito versátil, eu acho que talvez seja um dos alimentos mais versáteis que a gente tem, porque dá para fazer molho, dá para fazer bolo, dá para fazer suco, geleia. Gente, deixa eu experimentar a geleia. Experimente. Eu vou dar um recadinho. Estou lá na cozinha. Estava encantada com a geleia. Não, as meninas me falaram que está tipo, olha a textura da geleia, que legal. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Hum, geleia de tomate. Isso, muito bom. E assim, é feito com açúcar orgânico e vinagre de maçã. Porque o vinagre também tem uma boa ação antioxidante, né? E o açúcar orgânico, que é livre de agrotóxico, que no caso aqui também a gente tem que ter essa preocupação, viu Carol? Quando a gente for passar a receita, já vou te perguntar. Se a gente, para quem tem diabetes, quiser trocar o açúcar por adoçante, pode dar certo? Dá, dá certo. Ah, legal também. É só utilizar o açúcar para forno e fogão, né? Porque tem que ser um açúcar específico que vá... Menina. Está muito bom, né, Carol? Nossa. Gente. Eu adorei. O pessoal da cozinha, ó. Também amei. Todo mundo experimentou. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho. Na volta, a gente vai ensinar a fazer a geleia, então? Isso, a gente ensina. Não sai... Olha. Hum, muito bom. Tomate já amo. Geleia de tomate. Essa você não conhecia. Não, nunca. Primeira vez. Ah, que legal. Olha, e eu arrisco dizer. Se colocar uma pimentinha, aí você vai comer geleia o dia todo. É possível, né, para comer uma pimentinha? Também o gengibre também pode pôr, que é termogênico, ajuda até... Ah, também ajuda a dar uma queimada nas calorias. Tanto a pimenta quanto o gengibre. Já volto, então, para a gente falar sobre isso. Não saiam daí, está imperdível a receita dessa geleia, porque é o seguinte...